Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Aqui você encontra as melhores lojas com ofertas incríveis. Vale a pena sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest e conferir de perto as inúmeras ofertas das lojas que fazem parte do Vale Auto Shopping. Aqui é aberto de domingo a domingo, tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e tem muito mais. Aqui só tem ofertas. Olha só a primeira loja. Carro B10, na Top Car, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Discovery Sport HSE 2.0, é uma 2015, com 49 mil quilômetros rodados. É completa com bancos em couro, mais teto solar e câmbio automático por R$ 178.900, eu disse. R$ 178.900. A segunda oferta da Top Car, esta Hyundai Tucson GLS 2.0, câmbio automático, o ano 2016. Esta tem bancos em couro, é completa com computador de bordo, apenas 20 mil quilômetros rodados por R$ 62.900, eu disse. Só R$ 62.900. Carro B10, agora na Auto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta BMW X1 X-Drive 1.8 2012, é completa. Esta tem interior caramelo, de R$ 73.900, por R$ 71.900. R$ 71.900. A segunda oferta, este Figa de .1.4, é um Atrativ 2016, com apenas 29 mil quilômetros rodados. Ele é completo, de R$ 43.900, por R$ 41.900. Antes, eu disse, R$ 41.900. Carro B10, agora na Pofurrique Alto Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Renault Duster 1.6, é uma 4x2, é uma Altidore 2015. Com apenas 41 mil quilômetros rodados, ela é completa por R$ 48.900. R$ 48.900. A segunda oferta, este Renault Sandero Step Away 1.6 2016, ele é completo, câmbio automático, por R$ 51.900. Apenas R$ 51.900. Carro B10, agora na Vipcar Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Kia Cerato, é um SX3 2015, está na garantia de fábrica, tem bancos em couro e câmbio automático, de R$ 66.900, por R$ 59.900. R$ 59.900. A segunda oferta, da Vipcar Multimarcas, é esta HR-V EXL 1.8, câmbio automático, com apenas 26 mil quilômetros rodados. O ano é 2016, está na garantia de fábrica, tem bancos em couro, de R$ 95.900, por R$ 89.900. R$ 89.900. Carro B10, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Kia Sorrento, 4x4, 7 lugares, 2011, por R$ 72.900. R$ 72.900. A segunda oferta, da Vale 10 Multimarcas, é este Mitsubishi Lancer, é um GT 2.0 2012, por R$ 55.900. R$ 55.900. Carro B10, agora na Berlim Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Fiat Sigeno 1.6, completo 2015, com apenas 29 mil quilômetros rodados, por R$ 45.900. R$ 45.900. A segunda oferta, da Berlim Multimarcas, é este Alifam X60, completa 2014, maravilhosa, por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900. Carro B10, agora na Automóviles Seminovos, que preparou duas ofertas. A primeira, este Chevrolet Cruze, 1.4 LT Turbo 2017, com apenas 23 mil quilômetros rodados. Ele é automático, com bancos em couro, por R$ 89.900. R$ 89.900, a segunda oferta, da Automóviles Seminovos, este Toygota Corolla 2.0, é um Altis 2017, com apenas 36 mil quilômetros rodados. Este tem ar digital, mas bancos em couro, por R$ 98.900. Apenas R$ 98.900. Carro B10, agora na efetiva, veículos que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Civic 2.0, este é um LXF 2016, com apenas 44 mil quilômetros rodados. É câmbio automático, tem bancos em couro, computador de bordo, por R$ 74.900. R$ 74.900. Agora, a segunda oferta da efetiva, veículos, é para este Toygota Corolla XEI 2.0 2014, com bancos em couro, câmbio automático. Este tem kit multimídia, por R$ 65.900. R$ 65.900. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Galto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro B10, agora no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira oferta é para esta Chevrolet Spin LT 1.8 completa. O ano dela é 2014, com apenas 56 mil quilômetros rodados, com airbag duplo, mais computador de bordo, por R$ 44.900. Apenas R$ 44.900. A segunda oferta do Boni Multimarcas é para esta Figa de Toro, é uma Road Freedom 1.8, é top das top, 2018 é o ano, é zero emplacado. Vai com computador de bordo e muito mais, está impecável. De R$ 97.900 por R$ 94.900. Apenas R$ 94.900. Então, quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, saia do norte catarinense e vem para cá, vem para Blumenau. Porque Blumenau tem o Vale Galto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Com as melhores lojas e ofertas incríveis. Esperando por você! Apenas R$ 95.900. Apenas R$ 97.900. United Rio. Apenas R$ 9810. nadie! Apenas R$ 94.900. $77.999. Apenas R$ 97.900. Apenas R$ 99.322. Apenas R$ 96.000. Rec拿 9. withrar.